4 bilhões por ano, esse é o prejuízo das santas casas em todo o país com sistema único de saúde Como são hospitais conveniados, eles recebem de acordo com a tabela do SUS Para o secretário de saúde de Fortaleza, é impossível manter o atendimento da Santa Casa só com repasse federal Hoje, alguns setores da Santa Casa só estão funcionando porque o município está cofinanciando O que representa um ônus financeiro grande e o problema recorrente de atrasos em função de compromissos que o município tem que assumir Que a rigor não seriam seus A prefeitura de Fortaleza, desde 2008, complementa a renda enviada pelo SUS para a Santa Casa Mas segundo o provedor do hospital, esse repasse está atrasado A tabela SUS vem todo mês para cá, só que a tabela SUS cobre 60% do que nós fazemos aqui E como é que nós vamos viver? Onde é que nós vamos buscar os outros 40%? Seria amenizado essa situação se a diferença entre a tabela SUS e a contratualização feita fosse que estivesse sendo paga Mas infelizmente, desde junho do ano passado, que nós não recebemos essa diferença Caso a dívida com a Santa Casa não seja paga, o hospital ameaça fechar as portas de sua emergência Isso poderia piorar ainda mais a situação das emergências na capital cearense O presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará aguarda uma solução para o problema financeiro da Santa Casa Está aí a Santa Casa com a metade do leito fechado Se quiserem resolver parte do problema da demanda dos hospitais do Estado do Ceará Que estão aí com essa sobrecarga de pacientes da emergência esperando o leito Compre os leitos da Santa Casa, mantenha a Santa Casa aberta Porque mais de 200 leitos lá disponíveis para o serviço público e lamentavelmente ainda não observáveis